Boa noite, boa tarde, dependendo da hora que você vai assistir o vídeo, eu sou Jackson Martins, do canal Jackson Martins, artigo 5º, quero hoje trazer uma reflexão, acho que é importante para todos nós que somos brasileiros e queremos um Brasil verde e amarelo, um Brasil correto, né? Bom, é o seguinte pessoal, ontem, nesse final de semana, eu verifiquei que muitas notícias falsas correram à internet, inclusive porque Lula não ia mais ser preso, agora tem até um blog da cidadania que diz que uma jogada de mestre fez um gol porque o STF não vai mais impedir a candidatura de Lula, são vários boatos, boatos inclusive de que já está havendo uma intervenção, alguns absurdos que a gente vê na internet, que isso está vindo confundir o grupo de intervencionistas e isso merece um alerta. Pessoal, primeiramente eu quero falar que quem não me conhece, quem não conhece meu canal, meu nome é Jackson e meu canal é Jackson Martins, artigo 5º, você pode se inscrever se você não é inscrito, eu não vivo dependendo da internet, graças a Deus, também não tenho nenhum problema com quem depende, porque eu acho que é um trabalho honesto, quem faz trabalho e inclusive elogio aquele, tem minha admiração, aqueles que vão para a internet e que ganham seu dinheiro justamente sem divulgar notícias falsas, trabalhando da forma correta e normalmente você vê isso aí com alguns patriotas que estão tentando colocar o Brasil em ordem, né? Alguns são exageradamente intervencionistas, outros são moderados, mas tudo verde e amarelo, certo? Pessoal, é o seguinte, essa minha preocupação, eu vou logo direto ao assunto agora, minha preocupação é que está havendo uma divisão muito grande, muito profunda entre as pessoas de direita, eu não estou falando de partido de direita, que o Brasil não tem partido de direita, na minha opinião, só tem partido de esquerda, então a esquerda já tem os partidos, tem as mídias e a esquerda ela não fica desunida, a esquerda o pessoal jamais briga com o PT, porque todos os dois são do mesmo lado, então o lado da esquerda ele é muito coeso, ele não se divide, ele não fica dedurando o outro. Já os batedores de panela, são aqueles batalhadores do Brasil que não tinham o que fazer, tinha que, para aparecer no Jornal Nacional, só bater nas panelas. São as pessoas que querem um Brasil mais correto, um Brasil para os brasileiros, não para os venezuelanos, não para os comunistas que estão invadindo o país, então o Brasil que quer o Brasil para brasileiros. Esses nacionalistas brasileiros, eles se dividiram em dois grupos, um grupo quer intervenção, um outro grupo, é claro que antes já existiam os intervencionistas, pessoal, não estou falando isso não, porque qualquer coisa que a gente fala na internet pode ser que caia de pau em cima da pessoa, e não é bom isso, porque justamente é isso que vai ser o assunto. Uma parte é intervencionista, outra parte foi para o lado de Bolsonaro, e aí se dividiu. O que é que acontece? Quando encheram a Avenida Paulista, que viram que realmente tinha muita gente de verde e amarelo, os vermelhos ficaram loucos. E aí o que é que eles fizeram? O mesmo jogo de sempre. Eles querem dividir os verdes. Como é que vai dividir os brasileiros, os patriotas? Criando a mesma estratégia de colocar branco contra negro, índio contra fazendeiros, essa coisa todinha das ideologias, da separação das raças, que você não pode falar nada sobre negro, nada sobre... você pode falar o que você quiser sobre o branco, não tem problema, mas falar sobre negro você está ferrado. Se falar sobre... o homossexual, se você falar, você está ferrado, porque estão se fazendo cada dia mais leis e direito para essas pessoas que se dizem minoria. Negro, minoria no Brasil é uma palhaçada, né pessoal? Claro que não é, né? Pobre, minoria, palhaçada. Aí dizem, não, porque eu não vejo negro fazendo universidade, eu não vejo negro formado. Quem você não vê? Só você está cego, porque tem muitos. Meu professor, quando eu fiz direito logo no início, era um desembargador negro. E não teve problema nenhum, ele era pobre também quando era criança e conseguiu. É, pelos seus próprios esforços, mas não vou nesse caso. O que eu quero dizer é essa divisão que está havendo entre as pessoas, os brasileiros. Então eles viram que se eles colocassem pessoas na internet dizendo que eram intervencionistas, falando mal da direita, porque para o cara ser intervencionista, ele fica o tempo todo falando mal, de quem é contra as ideologias de gênero, a questão do ataque às polícias, a questão, né? Por exemplo, o grupo de Bolsonaro é um grupo que trabalha, eu considero pró-Brasil, anti-vermelho. Agora tentaram pegar ele nessa pegadinha aí de Marielle, ele não caiu não. Ele ficou calado, ele fez o jogo correto. Porque se ele falasse qualquer coisa, iria sair na Globo, iria sair processo. Ora, se uma desembargadora falou alguma coisa, está sendo condenada, vamos crucificar ela semana que vem. E ninguém faz nada. Quando você fala de outras pessoas, por exemplo, Lula, o pessoal vem chamando de Lula ladrão, já faz tempo. Esses caras todos já lavam jato, faz tempo. Então, é tema, faz tempo que o povo chama ele de tudo. Todas as pessoas podem. Mas Marielle, você não pode falar nada. Se você falar, você é condenado. Aliás, eu talvez seja condenado porque estou falando aqui, que alguém pode ter falado. É a pressão que Bolsonaro está lutando de não poder falar nada. É a pressão que os intervencionistas estão falando, porque eles não podem. Agora, tem gente infiltrada? Tem. Em todos os grupos, no grupo de Bolsonaro e no grupo dos intervencionistas, que é o mesmo grupo, é o grupo contrário ao grupo que está hoje no poder, que é um grupo comunista. Então, o contrário a esses vermelhos e esquerdopatas, estão dois grupos. Os intervencionistas que acreditam na intervenção. Eu acredito que pode acontecer, mas eu estou perdendo um pouco a esperança. Nisso aí, porque eu estou vendo a apatia até mesmo do brasileiro ir lutar pela intervenção. Eu digo nem pelas forças armadas, não. É o brasileiro que não está mais pedindo, porque já sabe que não vem mais. Então, isso aí é um caso sério. Eu vou gravar um vídeo, te desabafo depois. Só sobre isso que eu não aguento mais. Pedir intervenção, todos pedindo intervenção, e a intervenção não chega. Ah, não, porque os militares... Ontem um menino disse num vídeo que já houve, que Temer não governa mais. Eu não vou nem discutir isso. Eu não vou nem discutir isso, porque não dá. Não dá para a minha cabeça. Então, está acontecendo essa divisão muito grande, é um abismo muito grande que estão fazendo entre quem está cavando esse abismo e a esquerda. Colocando os bolsonaros, as pessoas... Aí, inclusive, eles vão lá e dizem que são intervencionistas, aí diz na hora. Não, porque esses bolsonaros são otários, são babacas, são não sei o que. Outro... grava um áudio. Como é que pode a pessoa ser bolsonar? A pessoa... Meu amigo, entenda isso. Chegar no dia da eleição e você não tiver opção, você não tiver o exército, você não tiver as forças armadas no poder, você vai ter que votar. Porque eles vão eleger de todo jeito. Então, você vai gritar? Grite, rasgue, quebre, eu vou fazer isso tudo. Mas não vai adiantar. Então, as urnas estão fraudadas, eleição é uma furada, eu já disse várias vezes, mas eu estou vendo que não vai haver outra opção. A gente está chegando no fundo do poço. Você está confiando em quem? Dilma Mendes vai liberar Lula lá rápido. E o que vai acontecer? Você acha que o povo alienado, o Brasil, a Globo, tudo isso... A Globo, porque eles dizem que é contrária? Não é contrária, não. Todas as mídias vão para o povão, para o Debb Lloyd, que veio, isso é uma onda mundial. Então, pessoal, não vamos cair nessa divisão. Cuidado com a divisão entre as pessoas que lutam pelo país. Temos que... A pessoa perder tempo, passa meia hora, uma pessoa que diz que é do grupo de Bolsonaro, meia hora falando mal de um cara que anda com a bandeira do Brasil, intervencionista, querendo o bem do Brasil, querendo ver o Brasil verde e amarelo, o cara ficar criticando, não, porque esse cara é otário, esse cara não... Não pode. E o intervencionista, que fica criticando, Bolson mito, Bolson otário, Bolson não sei o quê. Isso não vai levar a nada. Tem muita gente junto já de Bolsonaro, querendo derrubar ele. Com a roupa Bolsonaro, mas espalhando piadinha palhaçada, coisas que não existem para que seja processado. Vão tentar derrubar ele. Claro, se a intervenção não acontecer e Bolsonaro crescer como está crescendo, ele vai ganhar no primeiro turno, se as urnas não fossem fraudadas. Então temos que lutar, primeiro, para haver a intervenção. Não havendo a intervenção, dia 31 agora, nada, a gente já fica no desespero. Então o que vai acontecer? Segunda opção. Segunda opção é votar. Como vai votar? Então vamos meter o pau nesse negócio das urnas, porque as urnas não podem ser colocadas fraudadas. Vamos meter o pau nas... Mas não vamos meter o pau no outro amigo. Não, porque na hora fica desmoralizante. Você mete o pau no pessoal do Bolsonaro e na hora você só vai ter Bolsonaro para votar. Quero agradecer, atenção, dizer a vocês que vamos à luta juntos. Juntos para um Brasil melhor. E só tem dois lados. O lado vermelho e o lado verde. Último avisozinho, você que não gosta de polícia, que está indo para a rua criticar a polícia, seja firme. Critique a polícia, mas não precise de polícia. Bota um adesivo na sua roupa. Eu não quero polícia. Quando você estiver sendo assaltado, vai sobrar polícia para quem gosta.